Salmo 7 Javé O juiz justo Lamentação de Davi Ele a cantou para Javé A propósito de Cux O benjaminita Javé, meu Deus, eu me abrigo em ti Salva-me dos perseguidores todos Liberta-me Que não me apanhe como um leão E me astraçale e ninguém me liberte Javé, meu Deus, se eu fiz alguma coisa Se cometi alguma injustiça Se paguei com o mal a quem me fez o bem Se poupei sem razão a quem me oprimiu Que o inimigo me persiga e alcance Que me pisoteie vivo por terra E aperte meu ventre contra a poeira Levanta-te, Javé, com tua ira Erga-te contra o abuso dos meus opressores Acorda, meu Deus, decreto um julgamento Que a assembleia dos povos te cerque Assenta-te sobre ela no mais alto Javé é o juiz dos povos Julga-me, Javé Conforme a minha justiça E segundo a minha inocência Por fim, a maldade dos injustos E apoia os justos Pois tu os sondas, corações e rins Ó Deus justo Quem me protege é Deus Que salva os corações retos Deus é um justo juiz Deus ameaça a cada dia Se não se convertem Ele afia a espada Estica o arco e aponta Prepara suas armas que matam Aponta suas flechas de fogo Vejam O injusto concebeu a injustiça Está preenche de ganância E dá à luz a mentira Ele cava e aprofunda um buraco E acaba caindo na cova de vez Sua ganância se volta contra ele Sua violência se recai na cabeça Eu agradeço a Javé a sua justiça E o canto ao meu nome de Javé Altíssimo